Olá, meninas e meninos, bem-vindo ao canal aqui, Rafaela Camargo. E no vídeo de hoje, gente, eu venho com um vídeo bem legal aí pra vocês, com duas dicas aí pra te ajudar aí agora em tempos difíceis, realmente. Quero estar dando essas duas dicas aí pra vocês, mas pra vocês saberem certinho, vai ter que assistir o vídeo até o final. E se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreva pra não perder várias novidades que vêm por aí. Tema aqui desse vídeo, você parou pra ir comprar o barbante aí na loja e pertinho de casa, nos armarinhos, e quase caiu das pernas quando viu o preço dos barbantes. E mais aí, se assustou aí com o preço dos barbantes, levanta aí a mão junto comigo. É, pois é. Então, no vídeo de hoje, eu venho tá te ajudando aí com duas dicas pra poder te ajudar a não ter prejuízo agora nesses tempos difíceis com os barbantes super caros. Então, quer saber certinho? Vem comigo assistir esse vídeo. E se esse vídeo te ajudar, compartilha aí com uma amiga, com um amigo, pra que eles também consigam aqui fazer as dicas aqui do canal da Rafa. Então, agora, vamos pra dica. E a primeira dica que eu vou tá dando pra vocês aqui, gente, atualizar a tabela do preço do crochê. Isso mesmo. Atualizar a sua tabela. Eu recebi uma encomenda de um jogo com quatro peças e precisei estar indo pro centro. Como eu já tinha um compromissuta do bebê, então, já aproveitei, né, unir o útil e o agradável aí fazendo uma coisa só. Só que quando eu fui comprar lá o meu barbante, eu não fui em uma loja. Eu tive que ir em três lojas. E acredita que não tinha até o barbante que eu precisava. Eu tive que assimilar a cor e o preço, o preço super caros. Então, o que eu pensei? Vou ter que fazer uma nova atualização aqui da minha tabela do crochê, pra mim não ter prejuízo aí nas minhas encomendas, dos meus tapetinhos, nas minhas pronta entregas. Então, a primeira dica que eu vou tá dando aqui é a atualização da sua tabela do crochê. Eu vou tá mostrando aqui rapidinho pra vocês como eu fiz aqui a minha atualização. E eu refiz aqui a minha tabelinha do crochê. Aí, você vai estar fazendo a sua tabelinha de acordo com o preço que você paga no seu barbante, de acordo aí com a sua região. Se vocês quiserem que eu venha explicando certinho como eu me basei aqui nesses preços, pra poder tá fazendo aqui a minha tabelinha, deixem nos comentários que vai ser o maior prazer tá vindo com mais um videozinho da atualização aqui da minha tabela. O tapetinho simples eu vendi a R$20,00, ó. Coloquei aqui a R$25,00, tapete com flor, R$35,00. Jogo de cozinha simples, daquele de um metro, eu vou estar vendendo a R$120,00. Rafa, mas por que tá tudo com lápis? Porque cada vez que a gente vai no armarinho, os preços dos barbantes estão diferentes. Então, resolvi tá fazendo de lápis pra mim poder tá fazendo aqui as alterações dos preços dos meus crochês. O jogo de cozinha com flor, ó, eu passei pra R$150,00, lembrando que esse aqui é com um metro a minha passadeira, então, vai ser R$150,00, e assim por diante, ó. A passadeira simples, R$70,00, a passadeira com flor, R$80,00, e aqui, ó, fui me adaptando. Alguns ainda eu vou tá revendo, pra mim, se eu posso tá atualizando, né? Que nesse joguinho simples, duas peças, eu coloquei a R$50,00. Vamos ver aí os dias seguintes, quando eu precisar tá comprando novos barbantes. Se vai ter como eu manter, né? Eu queria tá mantendo esse preço, mas vamos ver. Então, aqui várias coisinhas, teve suas modificações aqui com o preço. O meu paninho de prato, que era R$5,00, eu aumentei pouquinho, eu aumentei pra R$6,00. O porta-pano de prato, ó, ele era por R$10,00, R$12,00, dependendo da minha promoção, agora vai ser R$15,00. O amarrador, R$20,00, o pezinho de porta, aquele bem simplesinho que tem aqui, vídeo-aula no canal, ele era R$10,00, agora ele vai ser R$15,00. Então, eu atualizei aqui a minha nova tabela. E te aconselho a tá fazendo aí a sua atualização da sua tabela de crochê, pra gente não ter prejuízo realmente aí fazendo o seu crochê. Porque cada vez que a gente vai nas lojas, está com preço diferente, cada vez o barbante está mais caro e mais difícil ainda achar a cor que você precisa. Então, faça a sua tabela aí do crochê, e se você fizer a sua atualização aí da sua tabela, me marca lá no Instagram, que é arroba customização da Rafa, pra mim poder tá me inspirando também aí na sua tabela, tá vendo os preços que você está vendendo, né, aí na região sua, né, de acordo com a sua necessidade. Então, a primeira dica foi, faça a atualização da sua tabela. A segunda dica que eu venho te dar aqui, que é uma dica que agora eu vou fazer, porque eu fui em três lojas, fora o tempo que eu perdi pra poder tá procurando essa encomenda, né, a cor do barbante, que eu não achava, a numeração, que estão realmente, estão muito pouca a numeração e as cores. A moça da loja me falou que realmente eles estão perdendo muito de vender, porque não estão tendo as cores que a gente precisa aí pra nossas encomendas. Então, não estão conseguindo suprir todas as pessoas que precisam comprar aí os seus barbantes, estão perdendo muita venda de barbante das cores, né. E eu tive que ir em três lojas, então eu perdi um tempinho bom aí pra poder encontrar as cores que eu precisava pra fazer essa encomenda. E essa dica, gente, é que procurar loja de fabricante de barbante na sua região, isso mesmo, gente. Procurar loja de fabricante da sua região. Eu moro aqui em Londrina, eu não sei se aqui em Londrina tem loja de fabricante de barbante. Mas, em Ibiporã tem uma loja, até já comprei várias vezes antigamente nessa loja. Vou tá indo lá na loja, nas cores que tem disponível, se lá tá tendo falta de barbante ou não. Eu vou fazer, assim que eu for nessa loja desse fabricante ali em Ibiporã, eu vou fazer um videozinho pra mostrar pra vocês as cores que tem disponível em Ibiporã, o preço. Eu vou tá comprando em mais quantidade, também vou pedir um descontinho, né, pra ele poder, pra mim, ajudar. E eu vou ajudar ele também, vou pedir aquele descontinho básico em quantidade, bastante quantidade, pra poder começar aqui a montar o meu estoque aqui de barbante, porque realmente tá muito difícil encontrar o barbante que a gente precisa aqui pra nossas encomendas, pra nossas prontas e entregas. Então, a segunda dica é essa, procure loja de fabricante de barbante aonde você mora. Conversa com ele, faça, peça desconto na sua compra. Realmente as lojas estão muito difíceis de encontrar aí os barbantes. Então, essa segunda dica, eu vou estar indo, eu vou fazer essa dica, né, eu vou lá na loja comprar o meu barbante na loja direto com o fabricante, e quero tá mostrando, dividindo com vocês aí, a minha experiência com a loja de fabricante de barbante. Então, vou te convidar a não perder os vídeos aí, porque logo vem eu filmando lá a loja de fabricante de Biporã, de barbante, pra ver qual o preço que tá saindo, se ele aumentou o preço dos barbantes. Eu vou tá mostrando tudinho pra vocês detalhado. Então, as minhas dicas de hoje foi fazer a sua tabela de crochê atualizada. Se você não fez, amiga, senta aí, pega o seu caderninho, uma folha sulfite, qualquer papelzinho, faça uma nova atualização pra você não ter prejuízo realmente aí no seu crochê. E procure uma loja de fabricante mais perto aí da onde você mora, pra você poder tá comprando todas as coisas que você precisa, e ainda pedindo descontinho pra poder te ajudar também agora em tempos difíceis. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Foi tudo feito com muito carinho, com muito amor, pra você que tá aí em casa. Se esse vídeo te ajudou, te ajudou aí, amiga, compartilha com as amigas e com os amigos. Um beijinho no coração de cada um de vocês que me assiste, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!